Fala galerinha do canal Fabrício Mendes, vida no campo, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, desde já peço a vocês que se inscreva no meu canal Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Porque eu peço a você pra se inscrever no nosso canal, porque aqui posso ter alguma dica Alguma coisa que vai estar lhe ajudando na sua criação de ovelha, carneiro E você em vez de estar assistindo tanta besteira que acontece no mundo aí afora Você vai estar assistindo um conteúdo que você pode estar assistindo com a sua família inteira, beleza? Aqui no canal Fabrício Mendes, vida no campo Então deixa o joinha pra estar nos ajudando E eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu faço aqui a noite pra evitar tanta frieza aqui nos animais Como a gente está no verão e o nosso dia aqui está sendo muito quente, muito quente mesmo E a noite está sendo uma noite muito fria Como a gente está com as duas borreguinhas novas aqui, tem os carneiros de carro aqui no chão Tem a ovelha também Pra evitar um pouco da frieza, eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu estou fazendo Beleza? Então acompanha o nosso vídeo Deixa o joinha que eu já pedi, ajuda a gente aí Beleza? Eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada Só estou pedindo que você deixe o joinha pra estar ajudando o nosso canal Beleza? Valeu! Vamos virar a câmera e mostrar pra vocês Pronto pessoal, como eu falei pra vocês Que a gente faz aqui pra evitar um pouco a frieza aqui para os nossos animais Como vocês sabem, ovelha não gosta de lugar muito frio, nem úmido Ele sempre tem que estar num cantinho seco e quente Eles não gostam de canto frio e úmido Né? Eu vou estar mostrando pra vocês aí Beleza? O que eu faço aqui pra evitar um pouco, um pouco, não muito, mas um pouco A frieza Agora olha que bichão grande da beleza, olha Quase da minha altura Olha Olha o filho da mãe graúdo Bom de carro Aqui é bom de carro Mas moreno também Né moreno? Moreno é mais na dele Moreno é mais tranquilo Rio Preto é quem Quem é manhoso Então eu saí de lá e ele vem pra cá Olha Olha Isso é pra eu coçar ele Olha o cabo coça e ele fica quietinho Pronto pessoal O que eu faço aqui Até pras codornas Olha, vou mostrar logo aqui nas codornas Né? Nas codornas eu abri esse saco Olha Pra evitar um pouco o vento que vem de baixo Né? Abrir esse saco aqui Lá atrás Todo fechado na lona Tá vendo? Lá atrás Aqui é todo fechado no saco Abri o saco de sila e botei Nessas partes de baixo aqui Era pra mim ter fechado também Mas acabou o saco desse daqui Aí só tem do azul Aí o azul é mais fraco Eu tô esperando esvaziar uns ali que é mais forte Pra mim abrir e tá colocando nessas partes de baixo aqui Porque já evita também a frieza aqui nos carneiros também Passar pros carneiros ali Os carneiros de quatro pontas Já evita E evita também aqui nas codornas Porque elas tão no alto Mas só que a frieza chega lá Olha As codorninhas tudo comendo Ovo à vontade Olha Aí aqui já evita a frieza que vem de baixo nessas aqui Luz acesa direto A noite toda A luz acesa Que é pra elas não parar de comer Não precisava É de luz acesa a noite toda Mas só que eu Eu deixo Olha pessoal Eu tava desconfiando uma coisa Que Tava tendo muito Um pouco de ovos quebrados Aqui Aí é o que é Eu vi ali agora Ela põe o ovo Só que a rolagem não tá correta ainda A rolagem da gaiola Né Aí o ovo fica por aqui Ela fica bicando o ovo Ei moreno Vota moreno Vota moreno Vota moreno Vota picando o ovo Vota o ovo Vota o ovo Olha ela picando Tá Eu vou tirar antes que ela quebre Né Porque Já é perca né Pronto Tá aqui Aí eu tenho que levantar mais lá E baixar mais aqui Não precisa baixar aqui não É só levantar mais lá Que é pra rolagem do ovo Ficar bem Inclinado mesmo Porque não tá muito não Tá vendo Ó Ficar bem inclinado Porque assim que ela Pôr o ovo Né O ovo já desce Sempre sem ela bicar o ovo Né Porque Se ficar lá e ela bicar Aí quebra o ovo Né Só que o conteúdo não é sobre isso hoje Beleza Sobre codorna não Né Só mostrando aqui o que eu faço Né Então aqui vocês já viram Né Coloco lona lá Plástico aqui Aqui no canto dos carneiros Também é no plástico Ó A parte de baixo aqui também é Né Ficou faltando só ali Né Nessa portinha Mas depois eu vou colocar Eu coloquei pessoal Aqui nessa porta Só que Rio Preto tirou Porque não era a porta dessa não Era uma porta que não era Toda ele botou a cabeça Pelo lado de lá E ficou puxando o plástico Aí eu tirei Né E aqui pessoal Na frente ó Coloca essa lona todinha Ué Fica só a porta lá mesmo Né Sem plástico E aqui era pra mim fechar também Ó Aqui Mas pra mim fechar aqui Eu vou ter que fechar de saco de cílio também Aí vai ficar meio rinho Porque fica meio rinho Quando a pessoa vai levantar a lona Aí fica cheio de pedacinho Porque acaba tá Tá levantando Que a lona de dia eu tiro Né Que é pra não esquentar muito Pra os animais Né E de noite eu coloco a lona Aí pessoal Aí tem muita gente Que pode achar que é besteira Não Pra que tá fazendo isso O animal aguenta Não sei o que Mas pra quem quer ter pouco gasto Com remédio Com remédio pra anemia Tudo Né A gente faz o esforço maior Pra que os nossos gastos Com remédio Seja mínimo Né Porque quanto mais a gente se esforçar Pra o animal Tá levando pouca frieza É Menos risco de verminose Né Melhor fica pra gente Por quê? Porque a gente vai A gente vai tá aí Diminuindo os gastos Com Com É Medicação Né Medicação A gente vai ter Um gasto aí Bem pouco Né Então por isso Que eu faço isso aqui Né E pra você Que quer começar Uma criação De ovelha Carneiro Né Sempre mantenha Seus animais Num canto Bem quentinho A noite Beleza A noite É essencial Você manter Seus animais Num canto Bem quentinho Bem Bem favorável Pra que eles Passem a noite Né Sem levar tanta frieza Né O máximo de frieza Que você puder Reduzir aí Na sua criação Vai ser melhor Pra você Porque você vai tá Evitando Agastar tanto Com remédio Pra combater A anemia Do seu animal É claro Que muitas das vezes A anemia vem Pela verminose Né Claro que muitas das vezes Ela vem pela verminose Mas também Muitas das vezes Ela vem Por conta de De frieza Humidade Né Então A gente O que a gente Puder combater Aí Pra tá livrando Nossos animais Dessas Dessas Enfermidades Né Dessas Doenças Então É o que a gente faz Né Por isso Que nossos animais Assim E a gente Eu sempre gosto De tá medicando Eles Tem gente que espera Adoecer Pra poder medicar Não Eu sempre gosto De manter Uma tabela Aí De 3 em 3 meses 4 em 4 meses Eu sempre gosto De tá Vermifugando Eles Quando eu vejo Quando eu vejo Que eles Estão Meio parando De comer Já Meio Sem querer Comer direito Eu já Meto Vermífico Nele Remédio Pra anemia Sempre Pra tá Dando Uma animada No animal Porque se a gente For esperar Pra o animal Adoecer Ficar fraco Pra poder A gente Dar A medicação Muitas das vezes A medicação Não vai resolver Né Porque Muitas das vezes Você já pode pegar O animal Bem fraco Debilitado Né E Muitas das vezes Pode até resolver Mas você vai gastar mais Né Então é esse o vídeo De hoje Beleza Só Uma dica Zinha Aí pra vocês Né Ajeita seus animais Aí Livra da frieza Beleza Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo E em breve A gente tem mais vídeo Aí No canal Com carneiro No carro Beleza Amançando carneiro Né E Talvez a gente Tenha até carneiro De 4 pontas Pra amançar Dessa vez Beleza Vamos Esperar em Deus E pedir Que tudo dê certo Que se for dar vontade Dele A gente vai ter mais carneiro Aí pra amançar Esse é o vídeo de hoje Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo Valeu pessoal